Quarto dia da poderosa novena de São José. Se você está procurando um santo para ajudar a derrubar uma influência demoníaca, vá até São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Querido São José, fostes escolhido para ser o protetor da Sagrada Família. Recorro a Ti para me ajudar a vencer todas as batalhas contra Satanás, que me rodeia como um leão pronto a me devorar. Protegei-me de toda mancha do pecado e da corrupção de qualquer outro mal. Tu és chamado de terror dos demônios. Defende-me na luta contra as armadilhas e ciladas de Satanás. Intercede para que tenha paz que venda confiança em Tua proteção. Com o Teu auxílio, vencerei todas as batalhas contra os inimigos espirituais e terrenos. São José, mantenha-me sob a Tua proteção contínua para que, apoiado por Teu exemplo e Tua ajuda, eu seja capaz de levar uma vida santa, morrer uma morte feliz e finalmente chegar à posse da bem-aventurança eterna no céu. Amém. São José, santo de todas as graças e terror dos demônios, hoje apresento esta minha intenção. Fale para São José sobre o Seu pedido. Apresente com toda a confiança, crendo que agora Ele está recolhendo o Seu pedido para colocá-lo no coração de Jesus misericordioso. Rezemos. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado Vossa proteção, implorado Vosso socorro e não fosse por Vós atendido. Com esta confiança, venho à Vossa presença. A Vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Com a intercessão de São José, o Deus Todo-Poderoso, derrame todas as graças mais necessárias para a Sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós.